Aquele domingão, tinha muito sol, meu avô na frente, minha avó lá atrás, o raio aqui, que legal. Ah, tá no ar? Ah, num furo de reportagem, estamos aqui na praia da Enseada, em Ubatuba, numa entrevista exclusiva com o representante dos coliformes fecais. O que o senhor tem a dizer? Nós vamos invadir sua praia! É, vamos! Vamos! Sopra! Recomendo! O Pea da Vida vai falar dessas coisinhas que estão flutuando nos mares e que não são querevelas. Pea da Vida, segunda às dez da noite, na USP-FM. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.